E aí pessoal, vamos aprender a fazer a blindagem para bolo de pasta americana. Vamos embora! Eu estou utilizando esse chocolate top, chocolate de cobertura, viu gente? Preciso me xingar depois. É chocolate de cobertura top da Harwood. Eu gosto muito desse blend, que é a mistura de meio leite com meio amargo. Só que para essa quantidade eu vou utilizar só 6 quadradinhos, tá vendo? Eu acho, se não me engano, eu acho que cada quadrado tem 100 gramas e pouquinho. Então, para esse bolo, que é um bolo que eu estou fazendo de 20 centímetros de diâmetro, de altura, eu acho que ele dizia um pouquinho a mais. Aí eu derreti o chocolate normalmente. Estou utilizando no micro-ondas, né, que eu derreti. Uma caixinha de creme de culinário, pode ser creme de leite também. Feito isso, é só misturar mesmo. Aí para fazer a blindagem, a gente vai misturando, que é o ganache, né, isso que a gente está fazendo. Ele fica um pouco mais escuro, tá vendo? Ele fica um pouco mais escuro. Aí agora é só decorar o bolo. Ó, eu confundindo decorar o bolo. Passar no bolo não é para fazer a blindagem mesmo. Esse bolo foi de ninho com recheio de Nutella. Aí eu coloquei na primeira camada, passei assim. Eu vou passando bem devagarzinho. Eu fiquei com medo de sujar muito a bancada, mas não adiantou muito não o pratinho do bolo. Mas fui alisando, deixando bem retinho no bolo, bem encostado mesmo, né, esse ganache. Aí fiz esse processo até eu ver que estava coberto, o máximo coberto de ganache, acertando também, tá vendo as quininhas? Mas ele fica seco rapidinho, tá vendo? Rapidinho ele ficou seco. Aí depois que eu fiz essa primeira camada, ele começou a rachar um pouquinho. Eu fui assim, eu vou fazer a segunda camada do ganache. Aí eu fui, coloquei mais um restinho, lavei a espátula, né, limpei ela direitinho. E fui fazendo o mesmo processo, com a mão um pouco mais delicada, para escorrer um pouco mais lento. Porque se não escorre de uma vez, aí suja tudo de novo. Aí eu fui passando, limpando. E é bem simples de fazer. Muitas pessoas têm dificuldade, mas a minha receita é essa mesmo. É seis quadradinhos, né, dá uma média de 600 gramas de chocolate para 200 gramas de creme de leite. E assim ficou. O bolo de passo americano, eu vou deixar o link aqui para vocês verem se esse bolo é esse passo a passo do bolo da Tupperware, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau!